E aí Todas as equipes informam qual a situação câmbio. Tem outro acampamento aqui em cima. A fogueira ainda está quente. Olha o louco tio. Cala a boca. Eita! O cara pode me saquear. Estamos nos espalhando para seguir o rastro. Entendido, mas parece que eles fugiram. O objetivo primário é encontrar ele. Cala a boca também. Fica na sua. Opa! Esquece de lutear o maluco, né? O que que eu te falei? Pô, será que dá para a gente fazer alguma coisinha nova? Caraca, não é que dá, velho? Pro arco ainda. Retenção. Beleza. Parece que é para a gente segurar melhor o arco. Ahn... Olha, que que é isso daqui? Cogumelo. Isso. Vamos ver para a gente... Avisem a todos. Os nativos colocaram armadilha. Nossa, quase que ele me viu, mano. Acho que ele viu um movimento ali que eles... Ele quis saber. Tem mais alguma coisa? Não, né? Opa! Tem alguém ali. Aparentemente eles ficam marcados aqui. Tem alguém ali. Use o rádio, tente falar com a estação. A última comunicação que tivemos dizia que eles estavam sendo atacados e depois... Mais nada. Isso foi alguns minutos antes dos nativos nos atacarem fora da ruína. Depois eles fugiram da estação. Isso foi uma horrola. Eles estão tentando nos dividir. A equipe de inteligência fez merda. Eles não são camponeses. Nossa, velho. Essas são táticas de bebê. Eles sabiam que o mundo atacaram as antenas de comunicação assim que nós aparecermos. Merda. Nós vamos precisar estabelecer procedimentos contra rebeldes. Isso vai acabar com o nosso cronograma. Constantin não vai gostar nada disso, mas é melhor do que sermos caçados no escuro. Vou verificar. Isso vai lá verificar, meu filho. Parece que dá para eu flechar ele. Tchau. Baixa não, filho. Aqui é sim, filho. Aqui é stealth. Stealth puro, mano. Tem alguma lanterna. Parece que tem alguém ali. Rock Z. Ah, olha isso. Olha a merda que eu fiz, velho. Morre. Otário. Eu estava no primeiro voo para a Sibéria com o objetivo de tomar uma antiga base soviética. Agora mais soldados chegam a cada minuto. O que é isso daqui? Ah, quando apertei o 1 apareceu isso. Legal. Só que a gente ainda tem que ir lá no urso, né? Espera pra ver. Todas as equipes. Atenção! Os nativos. Ah, a gente tem que voltar pra lá. Colocaram armadilhas na floresta! Ainda existem nativos por aqui. Parece que alguma coisa para eu ler, tá aqui. Era só isso, amei. Aqui para a esquerda, é aqui mesmo. Ah meu deus, tomara que funcione ela. Deve estar aqui dentro mano, aqui é muito apertado para lutar, melhor atraí-lo para fora. O botão do meio, para tomar uma na cara já. Toma, agora corre. Não, não, não. Eu, eu corri. Jogo otário, vamos subir. Aqui, deve dar para subir, aqui mesmo. Não, não dá para subir, não dá para subir. Ai. Toma. Corre, corre de novo. Toma. Ai, ganhei. Parece que eu ganhei. Baneiro. Nossa velho, travou bonito agora. Parece que dá para a gente pegar a pele dele, né? Ah tá. Olha, a gente ganhou por causa de presente. Fiz esse drama todo para uma pele de urso. Olha, tem mais flash ali. É, parece que a gente pode equipar. Legal. Equipar não é. Fazer mais agora. Fazer sozinho, né? Sem precisar do... Desse bagulho já. Não, a gente tem que entrar na caverna, tio. Ah, para que isso? Quando eu aperto um, fica girando. Olha isso. Lute é sempre bem-vindo, né? O Profeta Fugitivo saiu do Império e agora está indo para o Norte. Eu não conheço este território. Vamos ver o que é este baú aqui. Peça de pistola semi-automática. Tem mais alguma coisa? Tem. Nossa. Pele de urso e... O que é isso? Vocês vão me curar? Ah, parece que ela se regenera, né? Olha. Uma saída aqui. Tem. 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 Ah, sério mesmo? Você é uma cilada, né, Bima? Tá, mas tem como a gente voltar Pelo jeito Merda Isso vai ser bem gelado Antes de tu começar a nadar Tia Vamos ver zips aqui, né Uma ponta de flecha Entalhada em osso Parece ter origem mongol Essa era uma flecha sonora Os arqueiros mongóis disparavam essas Contra os inimigos pra assustá-los e desnorteá-los E eu não posso fazer uma dessa, não? De nada ele trava Botão direito pra mergulhar Tá Entendi, tio Só não entendi por que eu tenho que mergulhar pra aquela altura, né Aquela distânciazinha Tá, aparentemente a gente vem, vem pra cá Tá, vamo lá então Viu alguma coisa Eu vou olhar pra cima e esqueci desse detalhe Uma galé de guerra bizantina Nossa, velho, que maneiro Não pergunte, né Não, 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 que jogo Sobe, tia Hum, é mongol Mas eles passaram por aqui Hum, isso é opcional Eu devo estar perto da cidade perdida Vamo fazer, por que não? Mas eu vou pular, porque Nosso objetivo é terminar o jogo, né Não missões opcionais Talvez no próximo jogo eu mostre pra vocês Deve ter algo lá em cima Tá, a gente acabou de terminar aqui Vamos continuar a nossa trilha A gente já começa com uma relíquia aqui do lado, né Claro Um broche bizantino Os detalhes em esmalte são lindos O retrato foi desfigurado Parece que era um retrato do profeta Eles devem ter tido o que escom... Nossa, velho A situação dele realmente não tava muito boa Caraca, velho Pensei que eu ia morrer agora, mano Os mongolos passaram aqui, né Tá, deixa eu ver os detalhes das madeiras deles aqui Que maneiro que é o Luizinho Que ele fez É, parece que era aqui que a gente precisava chegar Minha filha Não sou sua inimiga Isso é o que veremos Ué, aquela ruiva Você matou aqueles homens lá atrás Eu os matei pra sobreviver E creio que você fez o mesmo Há quanto tempo estão aqui? Alguns dias No máximo Eles levaram muitos do meu povo como prisioneiros É melhor você ir embora Antes que seja tarde Eu não posso Vim aqui por um motivo importante Eles também Parece que é uma nativa daqui Se eu a vir de novo Vou atravessar uma flecha Na sua garganta Bixi Nós duas estamos do mesmo lado E espere poder provar isso pra você O que tá acontecendo lá embaixo? Parece que ele invade o lugar Oi Sumiu Então, há pessoas vivendo aqui E eles parecem estar aqui há muito tempo Vivendo isolados há décadas Séculos, talvez Eu notei elementos nas vestimentas dela Pequenos adornos que não seriam estranhos no Império Bizantino Poderiam eles ser descendentes do povo do profeta? O que eles sabem sobre a cidade perdida Ou sobre a fonte divina? Está claro que a trindade fará qualquer coisa pra descobrir Temo que quem quer que sejam Estão em grande perigo Tomara que o antigo provérbio sobre o inimigo do meu inimigo Permaneça verdadeiro Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!